Olá irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, estamos aqui para mais uma corrente de oração Vamos nos unir, falar com Deus, pedir a Deus para cuidar de nós, cuidar de nossa família, dos nossos negócios Vamos falar com Deus, feche seus olhos e vamos orar Grandioso Deus, Deus maravilhoso, misericordioso, Pai querido, obrigado Senhor pelo dia de hoje Obrigado Jesus, abrimos os olhos bem cedinho, fomos trabalhar, passamos o dia e agora estamos aqui Senhor De volta em nossas casas, graças a Deus com saúde, podendo jantar, podendo ver a família e daqui a pouco descansar Dormir, porque amanhã cedo, em nome de Jesus, o Senhor vai permitir que a gente abra os olhos para viver mais um dia de vitórias Mais um dia na presença do nosso Deus Ó Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pela correria, pelo trabalho, pelas dificuldades Muitas pessoas estão passando por grandes batalhas, muitas dificuldades Muitas pessoas estão passando por tempestades, por lutas, lutas que não terminam, lutas que prosseguem Ó meu Deus, olhe para essas pessoas, cuide Senhor, do psicológico dessas pessoas, cuide da saúde, Pai Se você está passando por essa batalha, por essa tempestade, dobre os seus joelhos, ore, fale com Deus Coloque os seus problemas no altar, peça proteção de Deus na sua vida Peça que Deus permaneça com você nessa luta, nessa batalha Não abaixe a cabeça, não fique triste, não deixe a depressão tomar conta de você Levanta a cabeça, fica firme, você vai vencer essa batalha Você vai atravessar esse deserto, a tempestade vai cessar na sua vida Ali na frente, bem pertinho, o sol vai aparecer novamente para você É preciso crer, é preciso continuar lutando, continuar caminhando Não desistir, não baixar a cabeça, não baixar a guarda Acredite, confie, coloque nas mãos de Deus, coloque no altar de Deus Peça para Deus estar com você, nessa luta, nessa batalha Oh meu Deus, Deus maravilhoso, cuide de todos nós, Pai Cuide dos nossos familiares, dos animaizinhos que nós temos em casa Cuide, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, Pai Oh meu Deus, nos abençoe, nos guarde, cuida de cada um de nós Senhor abençoe, Senhor a minha casa, unge, Senhor a minha casa, o portão de entrada, todos os cômodos, a cama que eu vou dormir, o travesseiro onde vou encostar a cabeça Unge, Senhor, me proteja, me guarda, Senhor, quebra, Senhor, toda a seta do maligno, destrua, Senhor, toda a seta do inimigo Oh meu Deus, que o muro de fogo continue ao meu redor, me protegendo, me guardando, Pai Que o Teu anjo continue junto comigo, me protegendo, me guardando Que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de mim, conversando comigo, me orientando, mostrando o melhor caminho, o que eu devo fazer, Pai Senhor, perdoe os meus pecados, Pai, perdoe, Senhor, o meu comportamento, perdoe, Senhor, a minha atitude, perdoe, Senhor, o meu olhar enganoso Oh meu Deus, sempre que eu olhar de maneira enganosa, Pai, me corrija, Pai, me perdoe, palavras, Senhor, que saem de minha boca, Senhor, me corrija Oh meu Deus, corrija, Senhor, que eu use a minha boca, Senhor, para soltar palavras que Te agradam Oh meu Deus, palavras que santificam Oh meu Deus, proteja, Senhor, tudo aquilo que chega nos meus ouvidos, Pai Oh Deus, que tenha um filtro nos meus ouvidos, que só passe pelos meus ouvidos, palavras boas, coisas boas, palavras ruins, malignas, Senhor, que caia por terra, Senhor destrua, em nome de Jesus, Senhor, cuida do meu coração, cuida da minha saúde, cuide do meu bem estar, cuide dos meus pensamentos, cuide, Senhor, dos meus gestos, das minhas atitudes, do meu caminhar Vai na frente, Pai, vai na frente, abrindo o caminho, abrindo o caminho, Pai Oh Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para mim e para minha família, Pai Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todo o sempre Amém, glórias a Deus, aleluia Eu deixo para você João, capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna Creia em Deus Deus quer o melhor para você Deus quer te salvar Tirar você deste mundo Tirar você do pecado Tirar você das coisas erradas Aceite Deus no teu coração Dobre seus joelhos E peça perdão a Deus Dos seus pecados, das suas atitudes De tudo de errado que você vem fazendo Peça perdão a Deus Peça a Tua salvação Em nome de Jesus Que você tenha uma boa noite Na presença do nosso Deus Fique na paz de Deus Uma boa noite Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto